Se eu quiser beber, se eu quiser comer, se eu quiser fumar, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, principalmente você, me deixe em paz. Lá, 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 lá. Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, ninguém tem nada com isso, Comeu da minha comida Bebeu da minha bebida E agora quer me julgar Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Ninguém tem nada com isso Comeu da minha comida Bebeu da minha bebida E agora quer me julgar Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso De ficar sempre ao seu lado Se eu vivi na lama Ninguém tem nada com isso Já cumpri meu compromisso